Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉ no pagode e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Eu sempre gostei muito de tirar foto nua, mandar nudes pros meninos. Você não tinha medo? Ah, eu não tinha, mas já rodou. Eu falava, foda-se também. É outra geração. Eu sempre fui muito foda-se. Mas teve uma época que eu fiquei com o cu na mão. Por quê? É, porque rodou muito onde eu morava. E tipo, o bairro era bem pequeno. Eu não conhecia ninguém, mas todo mundo me conhecia. Porque tipo, eu era nova lá. Mas qual era o conteúdo? Era só você nua? Não, era só um nudesinho, uma fotinha. Simples. Mas dava pra ver que era você. Mas a maioria dos meninos que viram já tinham me pegado. Então pra mim foi tranquilo. Imagina, todo mundo já me comeu mesmo. Que diferença que vai fazer uma foto? Eu fico pensando, assim, óbvio que acho que todo mundo aqui já recebeu nudes. O Chachá recebe direto, até porque ele não pede. Sim, de rola. Isso que eu falo, o Instagram do Chachá é um canabial de rola. Foda. Eu já recebi nudes e também, às vezes, sempre... E rola também. E rola também. E uma coisa que eu nunca penso é em vazar um nude que eu recebo. Eu fico tentando imaginar o que que passa na cabeça de um idiota, de um cara, que recebe um nude. Pô, você foi lá. Fez um nude. Mandou pro cara, o cara... Agora eu vou poupar. O bagulho dos homens quer mostrar que tá comendo, quer mostrar que a menina tá bonita na dele. Eu consegui, ó, pegar esse daqui. Toma. Joga lá no grupo dos amigos. Cara, tem uma menina, uma amiga... O Chachá também conhece ela, uma amiga nossa, que ela ganhou um processo. Ela sabia quem tinha vazado, porque ela só tinha mandado pro rapaz em questão. Aí depois ele veio com um papo que roubaram o celular dele. Era mentira. Descobriram que não tinha nada a ver. Ele tava meio putão lá. E disparou. Na época dela, ela é mais velha, o impacto disso era um... Era pesado, era pesado. Hoje em dia, é mais de boa, né? É, é mais de boa. Ver o nude junto com a CinemaCribs. Ele passa de graça no Twitter, né? O que que é? É, exatamente. É uma... Tem uma certa... É mais leve as coisas hoje. Mas pra algumas pessoas, não pra todo mundo. Ah, não, sim, sim. Pra algumas pessoas é bem pesada. Mas pra você, no final das contas... É, pra mim, hoje, vazar alguma coisa minha é marketing. Bota a roupa, né? Bota a roupa lá e vim de negócio. Bota a roupa, deixa a marca d'água lá. Bom, aí, você conheceu. Conheceu o seu namorado. Teve um ensaio, a mamada, a rede. A fofada. Um sequestro. Um sequestro. Rolou um marcelinho carioca. Teve um marcelinho carioca. Ele me sequestrou por três dias. Ele falou assim, você não vai embora. Eu falei assim, tá bom, eu vou ficar aqui. Você aguentou por três dias, minha querida? Aguentei. Meu Deus. De casa, essa menina não volta nunca. Ela me deixa aqui. Meu filho, eu tô sequestrado. Meu irmão, ligando pra polícia. Não paga o resgate, mãe. Não paga o resgate. Me deixa aqui. Tá tudo bem. Meninas, cantem comigo, ó. De hoje em diante, só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante, só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante, só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante, só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. E aí